Olá, como estão? Espero que a aprendizagem da escola esteja estendendo para a sua casa. O Chico sabe disso. Olha aqui ó, a maxila dele, olha o úmero dele, olhem as costelas dele, o fêmur dele, aqui a tíbia, aqui nós temos o frontal, nós temos os parietais, nós temos o ocipital, com o Chico nós vimos alguns ossos, mas para fixar melhor, sabemos que essa semana estamos acabando o volume 1. Então para revisar, você vai pegar, corrigir todas as atividades que já estão disponíveis nas resoluções no meu Bernoulli, lá em atividades, elas estão disponíveis. Além disso, preparei uma sala de aula especialmente para vocês, lá no Google Classroom. O que você faz? Você acessa aqui, quando você acessa no Google Classroom, você vai ter esse mais aqui. Quando você entrar nesse mais, você vai colocar participar da turma. Quando vier participar da turma, esse código seu da turma é este aqui ó, que é OYM6KFG. Aqui estão disponíveis o PowerPoint que eu montei sobre músculos e um sobre sistema esquelético, que nós já comentamos semana passada. Vai facilitar para vocês, para vocês revisarem. O que que acontece? Fora isso, nós temos atividades que estão dispostas a ir no Tarna Mídia. E para não perdermos o costume da nossa prática, tem um vídeo com a prática da flexibilidade do osso, que está disponível aqui para vocês. Além disso, o que que eu preparei? Olha o material que eu preparei para vocês. Para vocês passarem um pouco, colorindo a anatomia humana do rosto, e identificar o nome dos ossos, além disso, fixar o nome desses músculos. Para facilitar para vocês, essa semana, fecharemos o volume 1. Espero que vocês consigam. Eu e o Chico tenham sucesso com você. E espero vocês semana que vem. Beijos!